O que você tá inventando aí, pai? Pai, eu vou lavar a louça aqui, vou fazer um arrozinho carreteiro. Porque a louça tá ruim, pai? Tava suja aqui, né? Já lavei quando eu fui buscar as coisas, deixaram uma tapoeira aqui dentro, acredita? É só virar as costas que o suíno aparece. O que é? O suíno aparece? Aparece. Vou fazer um arrozinho carreteiro aqui pra ver se quebra a dieta de vocês. Seguinte, rapaziada, viu? De novo se iniciando, eu tô coronário, o Broncos tá dando uma moral aí. Vai fazer um... O que que você vai fazer? Arroz carreteiro, mano. E é bom isso aí? Ah, rapaz. Eu só terminar pra você experimentar. Mãe, eu tô na sua. Compraram linguiça, quer mais? Toicinho. Bacon. Bacon. Mas eles querem linguiça grande aqui, ó. Mora, o que você ensina aí, não pai, um de dois aqui? Pode ser. Alô, rapaz, e aí? E aí, pai? Chamo, hein? Falou que vai fazer um baião de dois. Então demorou. Puxa o bonde, eu faço arroz carreteiro. Hein, mulher? Você faz o baião de dois, eu faço arroz carreteiro. Pode ser. Nossa! Olha a dieta, fica bom. É, mas não tem feijão. Oi? Mas como? O de arroz carreteiro, cadê seu feijão? Tá. Não, é melhor ele fazer o dele, porque desde ontem ele falou desse arroz carreteiro. E a intenção dele é quebrar a dieta de todo mundo aqui. Eu vou lá o vizinho. Não, não. É só esquecer que não pode comer uma paradinha diferente, de vez em quando. E vai dar pra todo mundo duas linguiças só? Arroz ou até arroz, né? Não, vai dar sim, porque eu vou picotar ela todinha. Quer ajuda? Quer ajuda? Ah, não vai estragar, pode vir. Vai ajudar. Olha aqui como é que eu já estou. Já está de aventar. Já está de aventar, a dieta da ruiva. Olha quem está com nós, né? Que tu sabe. E aí, galera, tudo bem? Salve, salve. Perdeu o Instagram? Acredita, mano. Vai voltar de novo? Graças a Deus, voltou. Mas é forte aí, ó. Mas foi foda, foi sete dias. O Sério perdeu o Instagram e estava chorando, né? Você chorou também. Não, não, eu também fiquei desesperada, né? Minha fonte de trabalho, entendeu? O pessoal não entende que a gente vive disso. Eu preciso do meu Instagram para poder vender, entendeu? É foda, né? É foda. Não gosta de nós, gosta. Mas, pô, eu tenho uma empresa, né? Da dieta da ruiva. E o que você trouxe lá? Mostra para a galera aí, pô. Olha o que eu trouxe para a galera da casa. Eu não sou bruxa. Eu só pareço ser bruxa, mas eu não sou. Entendeu? Aqui, ó. Tudo de dominado, de maimitinha da ruiva. Dieta da ruiva. E você trabalha... Matarão, patinho e molho zero. E como que a galera compra isso aqui? É site, o que que é? É, no meu celular, né? Que eu que atendo, eu que faço tudo, né? Então você não vive? Hã? Você não vive? Não vivo. Na verdade, eu não vivo. É o Instagram da ruiva, pessoal. O meu pessoal, o meu de trabalho. Então, o telefone, o Instagram. Eu vou deixar tudo aqui. Nem precisa falar. Você me fala tudo. Eu te falo e você passa. Aí eu ponho aqui na marcação. E eu tô curioso para experimentar. Você trabalha com isso aí com o tempo. Quatro anos. Na verdade, eu fui a segunda no mercado. Eu comecei logo depois da NB Fitness, que até era um dos meus sonhos patrocinar o pessoal foda, mas ainda não conseguia. Aí eu fui a segunda no mercado e a primeira no mercado a fazer a dieta personalizada, de acordo com o que o... Você vai dar isso aí? Você trouxe o quê? Umas cinco marmitas para nós aí? Nada, eu trouxe trinta. Trinta marmitas. Trinta marmitas. Aí, dá uns dias para nós aí. Eu vou pegar umas cinco para levar para casa, para experimentar. Já deixa aqui, já leva seu quichezinho aqui, ó. Eu vou levar, mano. Você dá para nós aí que eu vou começar a dieta na segunda. Aí você me fala se você gostou. Vou levar. Vou, vou. E você mesmo que faz o tempero? Você que faz tudo? Hoje não. Hoje eu tenho a minha cozinheira que eu treinei ela, né? A Cileide. A empresa fica na Vila Maria, na Zona Norte. E eu ensinei tudo ela. Minha comida é bem temperada, gosta daquele gosto, daquela... E pega São Paulo inteiro, isso aqui? São Paulo inteiro. É isso, galera. Você que está precisando... Hoje um dia aí, já. Você que está precisando de marmita personalizada, vou deixar o Instagram da Ruivas. Você que não conhece ela também, acompanha lá. Ela veio fortalecer, veio curtir, veio trabalhar, veio fazer tudo, né? É isso aí, galera. Vocês vão gostar. Vai ajudar esse arroz carreteiro aí? Vou, vou ajudar. Vou ajudar. Você conhece esse menino aí? Não, mas eu gostei dele, viu? Eu gostei porque ele já domina a cozinha. Quem domina a cozinha já ganha meu coração. Ih, pai. Gostei dele. E aí, pai? Chegueu, chegou, chegando, já foi dominando. Mas se tem uma amiga que nem ela, está na correria. Pô, eu estou em casa, então minha amiga está chegando, eu vou deixar o rango pronto. Vice-versa, um ajudando o outro, não é só a resposta da mulher. Exatamente, está vendo? É para casar. Aí, ó. Para casar, hein? Para casar? Para casar. Boa, hein, pai? O nome desse, pô, pensa assim. Meu bem, viu? Meu, que... Preste atenção aí nos papos da mãe. Só na linguiça, mãe? Não. Pô, vocês têm maldade, hein, mano? Nerd é foda, né? Eu tenho. Não, mas nem pizza é foda. Isso, Adriano. Vocês são muito maldosos, mano. Ei, me ajuda. Por favor. É, mano. É, tá te zoando, hein? Então é isso, rapaziada. Vamos ver no que dá isso aí, mano. Aí eu estou curioso, mano. Deixa eu ver. É, você está curioso? Tô, mãe. Vou pôr até mais um pouco de arroz, mas só preciso comer um pratinho pequeno, para vocês não saírem muito da dieta. Ainda bem que eu estou no off. Então, entendeu? Vamos ver no que dá isso aí, mano. Ó, vou puxar o bonde aqui. E a novinha já queria comer a linguiça, pai? Poxa, a novinha está querendo a linguiça quebrar a dieta. Mentira, eu não falei isso. Poxa, mãe. Poxa, mano. Você vai quebrar, Jéssica, 90 dias. Poxa, é isso. É? Poxa, gente. Você está toda feliz aí vendo essas mensagens, hein? Eu sou feliz. É, os MC estão mandando aí? Alguns. Fala um. Será que vai chegar até ele? Pode falar, pô. DJ Guga. Ô, Guga. DJ Guga, mano. Mandou só um oizinho, né? Caralho, os MC gostam das moedas da casa, hein, mano? É MC mandando mensagem para a Cindy. É MC mandando mensagem para a Jéssica. É mental, pô. Vai dar um jet square, né? Ah. Tem outro. Está focada? Sim. Comprou sua dieta hoje? Comprei. Eu gravei com o meu canal hoje. Vai sair esse vídeo? Vai, já. E a princesa? Será que ela vai entrar no foco? Cadê ela? Vai, ela vai entrar na dieta já, viu? Será? Você acha que ela está mostrando? Estou achando. Não, não, né? Vamos ver no que vai dar isso aí, galera. Estamos aqui, casa inteira grande, meio movimentada. Cuidado aí, Mônica. Eu peguei, hein? Olha lá. Estou no meu padrão, já caráter. Olha lá. Chegou meu uniforme. Olha lá. Um ventalzinho. Está aí, filha da rua. Filha da rua. Olha lá. Está tamanho também. 15 mil de salário, está bom? Será? Está bom. Nossa senhora. Ô, vocês fizeram o médio na hora que eu agitei. Vocês não estão fazendo o médio de música. Nada junto. Vamos querem, Marta Ritmo já? Ô, está jogando videogame. Olha lá, tá rico, milionário. O MC caiu. Está levando bronca, pai. Faz uns cair os dois aí logo aí, tio. Se a junta aí, vai ficar um longe do outro. Um jogando jogo, ou o planos que tem um monte de MC, olha. Vai no falso, gente. Seguinte, galera. Eu ouviu, hein, pai. Você trouxe esse MC de vitória, não de querer? Que recife, hein, perverso? Vai querer o sucesso ou vai querer o videogame? Caralho, pai. Caralho, pai. Chamou, hein? Eu até pausei. Mas deixa o negócio daquele jeito. Chamou nas ideias, pai. Aí não vale, eu não sabia. Caralho. O Brox é doido. Eu estou estudando aqui, pai. Para eu poder compor depois as minhas canções. Eu gosto de ouvir quem me inspira. Tem que me inspirar. Olha quem me inspira, vi. Entendeu? Calma. Olha, respira, respira. Qual que foi? Se chamou ele de gordão? Olha, eu quero ir arrascar o cara, e olha. Olha, o tio, velho, velho. Olha, o tio, velho. Olha, o tio vai jogar comigo aqui, pai. Olha, você é louco, velho. Vamos, 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 segue um monte, gente. É bonito. Vamos, vamos, pesada. É bonito. Eu vou buscar a pipa que voou, tio. Ninguém da favela, mas que vou vir por ela. E não é de hoje que nós está na correria. Eu vou sorrir. Bota a base, cara, mano. Vai com a base. Dá a ideia, Chico. Tá cobrando, hein, pai? Ô, Broco, você é doido, cara. É rasteira? Ó. Eu vou sorrir, meu amor, cheio de tristeza, porque eu sei que a minha fé vai me dar várias alegrias. Fé no progresso, eu tô esperto, porque nesse jogo existe vários covardes. Raga de amigo querendo o meu regresso. Raga de amigo querendo o meu regresso. De povo é o cão, só age na maldade. Mas eu tô imbatível, tô em outro nível. Se eu tô com Deus, não tem nada pra atrapalhar. Neguinho da favela com talento raro. Sou mais uma pipa querendo voar. Cara, é, pai, é, ó. Eu vou buscar a pipa que voou. Eu vou buscar a condição pra minha coroa. Vários amigos que se emocionou. Caiu de embalo nessa vida louca. Eu vou buscar a pipa que voou. Pesado, hein, pai? Pesado, moleque é bom, cara. Vamos, vamos, vamos. Vai, banda. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Sabe como é que nós madimos e o menudo da quebra é enjoado. Zé Pomba fica revoltado. Sabe que os moleques é liso e nós joga bonito. Tá ligado? Nós tá na bala para as cachorras se amarrar. Não possui, vi que está brabo. Vim na naveira, mete marcha. Vai doida pra colar na banca e marcar na salvação. Só que os meninos voam, checkmate, pronto pro pão batido. Porque é nós no domínio da situação. E elas bocadas desandar, deslocando ficando com a situação. Malandro, com malandro, se adianta. E não tomar dito de praxe, tem emoção. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tá pronto? Esse daí eu vou comer, cara. É, esse aí é truque de cozinheiro, tá ligado? É, olha lá. É, pra pegar o... Caralho, as meninas todas. Ele manja mesmo, viu? Vai comer, sim? Vou comer, só. Vou nada, só tô aqui passando vontade só. Que isso. Eu posso, eu posso comer. Começar o cutting só semana que vem. Bota o... Isso aí, isso aí é... Você já trabalhou de cozinheiro, pai? Nunca, pai. Aprendi com a minha mãe desde os três anos de idade e moro sozinho. Vixi. Então você conquista as moedas... Vem catriche, olha que bonitinha. Quem gosta de cozinhar... Conquistou uma já, hein, pai. Hã? Conquistou uma já, hein. Obrigado, né, pai? Deixa eu... Olha lá, pai, indiretinho, ó. Vê se os negros, negros, negros. Os caras estão no foco. Estão na marmita, pai? Na marmita, mas o cheiro ali está foda. Está foda, cara. Está dando até a come aqui, velho. Está com saudade do bando de dois, não é? Aí... Não tem como sentir saudade. Tem como sentir, né, velho? Eita, fica olhando assim. Não é não. Claro que é. É sim. Vira a câmera. Vira. Vira o quê? Vira. Vira aqui, não. É amor, hein? Vira 360. É amor, hein? É amor, hein? É amor, hein? Eu comecei a gravar agora. É amor, hein, Fabrício? Quem que é essa menina aí? É a Ana, né? E o shape dela, pai? Está indo para o bar aí, ó. Olha os ciúmes. Não, não. Não pode, velho. Cadê o shape? 120 dias para mudar isso aí, pô. É. 120 dias. Traz ela aí, Fabrício. Fala para ela vir amanhã aí. A gente começou, Jair. Ela não vem, não adianta. Está convidada. Vem amanhã, passa o dia aí. Tá bom. Sabe qual é, Fabrício? Ela vai dar um rolê hoje, pai. Você ferrou. Hã? Vai dar um rolê hoje, ela. Não, você vai dar um rolê hoje? Não. Aí, manda ela vir amanhã aí, pô. Vamos ver. Você vem amanhã? É muito amor, hein? E aí, Cid, foi para o bronze hoje? Fui. Está recebendo muito e-mail lá? Estou. Eu vi as tags e tem poucas pessoas ainda, né? Tem pouquinha, mas e-mail já tem alguns. Seguinte, rapaziada. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, o primeiro link na descrição. Assim, de deixar um recado para vocês, para as mulheres do Nordeste. Está lá o vídeo, não vou explicar de novo, mas tem pouco, tem bastante vídeo no YouTube? Você chegou a pesquisar, nem viu? Não, não deu tempo de ver ainda, porque o meu dia está sendo bem comigo. E o e-mail? O e-mail já tem alguns links, já. Mas já está postado, já? Hã? As meninas já postaram o vídeo? Já tem menina postando, já. Nossa, estou curioso para ver, então. Então, se você não viu o vídeo, o primeiro link na descrição, para ver. E aí, pai, está pronto lá? Deixa eu ver, pai. Deixa eu ver. Masha. É a gira dos franqueiros, pai. Masha. Vamos ver no que vai dar isso aqui, ó. Ah, não. Não está aqui, não. Ah, está aqui, ó. Pior que está bom, Fellas. Está bom. Cadê o Dolly? Eu vi Dolly subindo aí. Cadê o Dolly? Solta o Dolly que hoje eu posso, mano. Vai ser no Dolly. Está derramando até o rótulo do Dolly, pai? Não vai pagar a publicação. Não vai pagar a publicação, não vai pagar a publicação. Ah, rapaz. Qual que é, pai? Você está de ouro na pia? Pai, deixa eu ver, ó. Fiz a comida, eu sou enjoado. O bagulho tem que ser na pia limpa para fazer. Quando terminar, a pia tem que ficar limpa. Agora, cada um que comer, está ligado. Comeu, lavou, tio. Se deixar ali sujo, está ligado. Ele já vai quebrar a regra da casa. Caraca. A regra da casa vai ficar sem sair para fora, hein, Tuto. O dia inteiro, sem pôr o pé na rua. Caraca. Aí sim, mano. Pior que está bom para caralho esse arroz dele, Fábio. Top o arroz, hein, pai? E aí? O que você tem a me dizer do teu grudo do arroz aí? Top, mano. Responsa. Gostou? Gostei. E aí, rapaziada? Agora eu faço essa pergunta para vocês aí, certo? O que vocês acham na casa aí, botando a disciplina, a regra aí, certo, mano? Dá a quebrada aí. No lugar do vesgo, pai? No lugar do vesgo, certo? Mas aqui nós, ó, vai olhar certinho, bolinha na bolinha, no português claro, sem rodas gigantes. O que vocês acham? Comenta aí sim ou não? Na lata, pai. O que você acha, pai? Ó, está aceito. Está aceito o Bronco aí. Gostou dele? Gostei demais, pô. É humildade, né, o Bronco. E sempre passa na visão para nós. Visão reta aí. E aí, grumbo, cara? Merece, merece. Está a ponta firme aí, ó. Botou a ordem na casa, irmão. Botou a ordem na casa. Ô, Cinde. Oi. Você conheceu ele hoje? O que você achou dele? O que você achou dele, Ruiva, do Bronco? Você disse, eu tinha visto ele antes? Eu adorei, já estou apaixonada. Você nunca tinha visto ele antes? Não. Cozinha, lava, deixa tudo pronto ao mesmo tempo, já está aprovado já. E olha aqui para a Ruiva elogiar, é porque é verdade. O que você achou dele? De primeira impressão, eu achei que ele dava muita bronca. Mas é bom. Não, mas ele foi assim. É por isso que eu gostei dele, pô. Não, mas ele chegou aqui, eu estava com a vassoura na mão, ele começou a falar da bagunça. Aí, quando ele voltou, eu estava lavando, ele foi assim, ah, só foi eu falar, já está lavando. Eu olhei para ele e falei assim, não, quando você chegou, eu já estava arrumando. Aí, eu acho que aí, eu já acho, já, vixi, essa daí já é... Já é retada, já. É. Pronto, mas agora eu já me acostumei com o jeito dele. Você chamou o Fabrício de Yonho, pai? O Yonho está aí, pai. Estou secando, pai, com a chave. É que a gente tem esse jeigão, assim, a gente... Vai pegar o jeito, vai ter que batalhar ainda, ele vai ter que, ó, peixar a boca e malhar mais um pouco, Tio Santo. É uma pista é longa, macho com o cabelo de Troi, Yonho. O que você achou dele? Então, eu conheci ele pelo vídeo que eu assisti hoje à tarde, porque ele chegou ontem, né? E ontem eu não estava, aí eu vi o vídeo dele à tarde, eu achei engraçado, né? Falando que o quarto estava parecendo uma cadeia. E já chamou para... Não, a cadeia está melhor, você falou. A cadeia está melhor, viu? Não, mas eu dei muita dificuldade. A cadeia não pode ter bagunça, não pode faltar nada. Não, mas eu mostro assim, tem que ser assim mesmo, alguém tem que ter alguém para falar e as pessoas fazerem. O que você achou na cara, eu gostei. Não, ótimo para mim, tá excelente. Ali, ó, ele lavou a louça ali, deixou tudo limpinho, dez minutos depois já tinha pote. Vamos aí, quem surgiu, eu não sei o que. E aí, rapaziada, você que não acompanha, tem canal. Saiu numa série também, pai? Vamos sair na série Sintonia lá na Netflix, lá, fazendo o papel do irmão torto. Se quiser entrar para a caminhada, eu coloco o tênis no pé. Vem colar no português, claro, sem rodas gigantes, brota. Brota, hein, Fosca? Então é isso, galera. Vou postar o vídeo para vocês aí. O arroz acabou, hein? Desenrolado, cozinhou, o masterchef já chegou cozinhando. Tá ligado, né, Fê? Aqui tem que conquistar o coração delas, né? O coração e o estômago agora. Vamos ver o que vai dar isso aí, Filos. 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 Obrigado.